57. O que? E quantos? Esta é a Igreja em números. Há cerca de 1 bilhão e 200 milhões de católicos do mundo. E esse número aumenta a cada ano. Atualmente, na verdade, está crescendo mais rápido do que a população do mundo. O número de sacerdotes também está aumentando progressivamente. Atualmente, existem mais de 412 mil. O número de irmãs e freiras é de cerca 720 mil. E mais uma figura sobre o pessoal. Há cerca de 5.100 bispos. A Igreja mantém 129 mil escolas com mais de 45 milhões de estudantes. Ela opera 5.400 hospitais, 9.000 orfanatos, 14.400 lares para pessoas com deficiência. E a Igreja é, com mais de 100 mil instituições de caridade, o maior provedor de serviço social do planeta. O país com o maior número de católicos é o Brasil, 140 milhões. Um dos menores países católicos, por outro lado, é o Vaticano, com seus meros 900 cidadãos. Mas o Vaticano, naturalmente, ocupa um lugar especial. É o centro da Igreja Católica. Este é o lugar onde vive o Papa. Papa Francisco é o sucessor de São Pedro número 265. Ele sucedeu a Bento XVI e João Paulo II, o Papa com o terceiro maior tempo em ofício. Ele serviu por 9.665 dias, o que é mais do que 26 anos. João Paulo II foi um Papa de vários recortes. Ele fez 104 visitas pastorais fora da Itália, viajando por 129 países. Ele cobriu 1,5 milhões de quilômetros, o que corresponde a três vezes a distância de ida e volta da Lua. Bem, o Papa mora no Vaticano. E o Vaticano é pequeno, tão pequeno que não chega a cobrir a metade de um quilômetro quadrado, ou 0,2 quilômetros quadrados. Mas isso não foi sempre assim. Em sua história, o Estado do Vaticano cobria grande parte da região central da Itália. Mas hoje o Vaticano é o menor Estado soberano do mundo. Esse pequeno Estado tem um supermercado, uma casa de correios, uma estação de trem, um oliporto, caixa eletrônico com instruções em latim, e até mesmo uma equipe de futebol nacional. Além disso, o Vaticano opera uma estação de rádio. A Rádio Vaticano foi criada em 1931 e faz transmissões em 47 idiomas. O Jornal do Vaticano, o Losservatore Romano, também já existe há um bom tempo. Por mais de 150 anos, o Losservatore relata notícias do Vaticano. Ele está disponível hoje em 129 países ao redor do mundo. É claro, o Vaticano também tem sua própria estação de TV, um site e seu domínio próprio na internet. Ele ainda tem o seu próprio canal no YouTube, publicando vídeos do Papa e suas aparições públicas. Assim, o Vaticano é algo como o centro do mundo para a maior comunidade religiosa desta Terra. Mas já basta com todos esses números. Obrigado. Obrigado.